Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com Gamer News, aquele vídeo que a gente faz o resumo semanal do mundo dos games. Olha só, peço humildemente para deixar o seu gostei, se você gosta desse vídeo. Então deixa seu gostei, não custa nada, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos para a gente cada vez mais poder produzir mais conteúdo desse tipo aqui no canal, fechou? Vamos começar falando sobre um jogo de graça. A Ubisoft vai fazer uma conferência amanhã, dia 12, e durante essa conferência ela vai liberar de graça, totalmente de graça, através do aplicativo Uplay, que você pode baixar para computador, o jogo Watch Dogs 2. Ela vai fazer um suspense porque vai ter essa apresentação sobre as novidades no mundo da Ubisoft, como por exemplo, Hyper Escape, também temos Assassin's Creed e também Watch Dogs. Então durante essa apresentação ela vai liberar na plataforma para que você consiga baixar Watch Dogs 2 totalmente de graça para a sua conta. Uma cópia completamente de graça para você. Então para você ter uma noção, vai começar que horas para você não perder. O evento vai começar às 3h30, horário de Brasília, de amanhã, domingão, e vai mais ou menos aí até umas 5 horas. Então você pode aí ficar tranquilo, assistir a conferência da Ubisoft e garantir a sua cópia completa de graça, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês poderem aí acompanhar essa transmissão e você não perder essa copa de graça, beleza? Bom, vamos continuar falando sobre a Ubisoft, do caso vazou algumas imagens de Assassin's Creed, o novo que vai lançar agora, que sugere quando que vai ser a data de liberação este ano. Tudo indica que vai ser dia 17 de novembro, a partir dessa imagem que foi vazada. É claro que de qualquer forma, provavelmente a gente vai ter mais informações na conferência que eu acabei de comentar, Então, se você quiser saber mais sobre esse jogo, mais uma vez convido a você a verificar a transmissão da Ubisoft. Bom, ontem rolou aí realmente uma reviravolta na internet, porque foi vazado também outra imagem de nada mais nada menos quem será o grande vilão de Far Cry 6. Se você é fã de Breaking Bad e já assistiu, ou de repente é fã do Giancarlo Esposito, um grande ator, ele vai ser o protagonista de Far Cry 6. A imagem é bem legal do pôster, e não só indica essa parte aí que realmente é bem legal, que o pessoal ficou bem animado, mas ele está aí junto com uma criança. E, pelo que as pessoas estão fazendo uma teoria, o que tudo indica é que essa criança é o vilão de Far Cry 3. Então, o que pode ser realmente essa história do Far Cry 6, antecessora da história de Far Cry 3. Eu particularmente amei o Far Cry 3, e se tiver qualquer correlação com esse jogo, eu tenho certeza que vai ser bem legal. E vamos ser sinceros, esse ator realmente é um espetáculo, tenho certeza que vai ser uma história bem atraente. Normalmente o jogo também te dá duas opções de final, então tudo indica que ele vai ser liberado em fevereiro de 2021, e também vamos ter mais informações na Ubisoft, também forward, que vai ser amanhã. E agora vamos para um assunto bem curioso. Bom, todo mundo conhece Mario, né? O grande protagonista da Nintendo sempre foi aí um dos maiores jogos de mais importância dessa marca. E olha, teve um jogo mais caro vendido da história dele. Super Mario Bros foi vendido por mais de 600 mil reais. Super Mario Bros. É um jogo de Super NES, que foi lançado há 35 anos atrás. Olha só quanto tempo. Para você ter uma noção, esse cartucho foi vendido agora, nessa sexta-feira, em um leilão, lá em Dallas, Estados Unidos. E foi arrebatado por um valor de 114 mil dólares. O leilão contou com 29 lances para ver quem que levava essa belezinha. E você pode notar na imagem, existe aí uma nota, né? Nota 9.4. Isso quer dizer que a estado de conservação dele está quase que perfeita. Então, realmente, é bem legal esse item, como eu acabei de dizer, para quem gosta de condicionar esse tipo de coisa e tem dinheiro sobrando. Bom, galera, são essas informações do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Já sabe, né? Se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito. Deixe seu gostei para fortalecer aqui o trabalho da Gamer News. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a você. Tchau.